Hoje viemos até Iporã para conferir um pouquinho da oitava edição do Café Literário aqui da escola e assistimos uma peça que você vai conferir imagens inclusive e vamos conversar hoje com a Yasmin, aluna e uma das atrizes da peça para contar um pouquinho Yasmin, qual o nome dessa peça, como é que foi a escolha desse conto? Bom dia, então o nome da nossa peça é o caso de Ruth a escolha foi entre então decidida com a nossa turma e a nossa professora de português e foram selecionados vários livros, então a gente fez a leitura, tem toda uma preparação antes a gente fez essa leitura, então foi feito o roteiro e aí a gente começou a decidir os personagens e tudo mais então foi por esse meio que a gente optou por escolher o caso de Ruth que a gente achou que era um caso muito importante e que no nosso tema atual está bem alta então a gente achou importante estar passando e tentando dar uma atenção maior para esses casos que acontecem muito agora na nossa atualidade Conta um pouquinho da história Bom, então a trama acontece com a Ruth ela é uma menina que ela foi abusada pelo seu padrasto e ela então ela gerou um trauma por essa infância aí a tia então decide por ela já estar muito velha ela já passa da idade então de estar se casando e aí a tia então resolve casá-la com 23 anos normalmente, antigamente né, era... se casava mais cedo mas então ela já estaria muito velha para esse papel agora então a tia resolve casar ela e ela então, por estar se apaixonando então pelo Eduardo que seria o seu noivo, o namorado ela se sente... ela prefere não esconder a verdade que ela não era mais pura então para estar se casando e ela conta isso para ele e ele então fica indignado ele não aceita e tenta culpar ela pelo que aconteceu sendo que ela não teve culpa nenhuma então a nossa trama vai acontecer no meio da Ruth e do Eduardo com as almas então que vão estar lá, as almas boas e ruins que vão estar então falando diretamente na mente deles o que eles devem, o que eles não devem fazer e vai estar se tornando uma confusão enorme então a nossa trama vai se passar por esse meio é claro que ela foi ocupada olha a roupa que ela está vestindo não, escuta, essa é a parte ruída da Ruth e essa é a parte boa no centro eu não sou pura, Eduardo foi há oito anos quando aconteceu eu era uma criança uma criança meu padrasto era maior que eu ele era forte a sua vontade se tornou obrigatoriamente a minha ele me obrigou pelo amor de Deus, Eduardo jamais nos casaríamos com uma mulher desourada você gosta de subir e falar, né? presta atenção, ela não teve culpa nenhuma era uma criança na mão de um adulto horrível não conheço o amor mas eu reconheço e sei que ela a ama afasta o favor eu, ignorante, seria aventuroso amaria minha esposa sobra do maior respeito com a mais doçura e proteção e assim poderia sempre conter o meu ciúme e jamais eludir o outro não deve adorar assim é uma mulher desourada você escreveu uma carta a ela FUTE! não! acorde! FUTE! me escuta! me escuta! acorde! não! RUTE! será enterrado sob o mesmo chão do seu padre está tão rindo agora os gritos que a chamam por todos os lados são memórias pois todos queriam salvar a pequena garota que fora violentada e que agora jaz como morto em sua cama mas quando poderiam ter a salvo ninguém o fez conversar também com a Fernanda que nessa peça interpreta a consciência ruim da RUTE segunda vez participando dessa programação? sim, segunda vez eu participei no nono ano e no terceiro dá pra se dizer que é uma entrada pro ensino médio e uma saída pro ensino médio uma lembrança que não vai ficar pra sempre como que é participar dessa peça que tem uma representação bem importante nos dias atuais também? é bem pesado na verdade a gente tem um pouco de medo pra apresentar pra algumas pessoas porque pode causar um gatilho enorme só que é uma situação que acontece muito que acontecia muito e que acontece que não tem assim a divulgação necessária às vezes então a gente quer passar uma conscientização é pesado é pesado mas às vezes é muito importante apresentar que a mesma pessoa que passou por isso tem uma culpa enorme nela e uma parte inocente que sabe que ela não é culpada mas eu represento a Ruth como se ela fosse a culpada disso e muitas vezes é isso que acontece e a mesma coisa com o Eduardo então é uma parte do Eduardo que tem muito ciúme que ela foi culpada e uma parte do Eduardo que ela não teve culpa nenhuma então é a mente o unginho e o diabinho assim discutindo como é participar da segunda edição já a única turma que já participou de duas edições do café é melhor porque a gente já sabe como é que é a gente já fez o roteiro a gente já sabia como fazer o roteiro já sabia a linha que tinha que seguir e também como foi a construção do cenário como foi tudo mais então é melhor só que é triste saber que a gente só participou de duas mas é mais triste saber que tem turmas que só participaram de uma nós estaremos apresentando a música a construção do Chico Buarque nos anos 70 hoje abriu por minha conta fiz minha primeira reportagem fiquei sabendo dessa perdoeza o homem de família simples que rouba todos os dias que se consiga que fatalidade que fatalidade que é Flávia depois de beijar seus filhos e a esposa como se fossem únicos sem bastardos e amores já atravessava a lua com vossos caminhantes de beba estás a ouvir o que dizem em receios esses reportes erogantes torne Dona Maria de Lourdes segure meu bebê e fique de olho nas crianças eu estou tão exausta de tudo isso que está acontecendo meu querido marido Jorge uma mulher perde seu marido filhos perdem seu pai e junto dele a garantia do seu sustento mas e com o que é que eles estão preocupados em chegarem atrasados no trabalho pelo tráfego bloqueado o qual o corpo do meu marido está estirado o amor aquela vez como se fossem a última e cantou no ar como se fossem o pássaro e se agarrou no chão feito um pacote fácil do agonizou no fio no cacê o público pela mulher carpinteira a nos louvar e cuspir e pelas moscas e cheiras a nos beijar e cobrir e pela paz verdadeira que enfim vai nos redimir Isabelle qual que é o objetivo da encenação de vocês? é demonstrar um pouquinho de como os problemas que acontecem no trabalho e a morte em trabalho ainda hoje em dia são tratadas apenas como empecilhos e não com o verdadeiro sentido que elas têm que é a falta de segurança e tudo que envolve isso qual que é a peça tratada aqui na sala de vocês também? é a obra Construção a música de Chico Buarque que foi criada em 1970 e fala um pouquinho dessa questão de estar participando do Café Literário a dimensão desse evento para quem também não conhece o Café Literário esse ano é o oitavo que a gente está fazendo e é o primeiro que eu estou participando e é incrível é incrível mesmo é quase indescritível dizer a dimensão que isso tem quanta gente a gente acaba influenciando e sabe como a gente agrega na vida das pessoas além de serem obras que estão presentes nos vestibulares então todos os alunos principalmente de ensino médio que vão prestar vestibular e até para quem não conhece as obras é incrível todo mundo sai daqui elogiando o cenário os detalhes a encenação da nossa peça saem chorando e a gente adora ver esses sentimentos que a gente desperta em todo mundo conta um pouquinho dessa organização porque assim para quem vê é tudo muito perfeito como é esse trabalho para organizar o cenário é é bem trabalhoso mas assim a gente delega as funções e todo mundo colabora muito todo mundo bastante força porque principalmente os móveis são muito pesados e aí a gente estava em 6, 8 às vezes carregando uma bancada e delegando funções cada um cuidando de uma coisinha porque não adianta um querer fazer sozinho é muita coisinha muito detalhezinho e desde o roteiro foi surgindo ideias de todos os colegas de toda a turma para que ficasse a perfeição que está hoje conversar também com o professor Vianney da escola Padre Balduino Rambo de Tunápolis primeira vez no evento Vianney sim primeira vez no evento estou bastante empolgado pelo trabalho que vem sendo desenvolvido já é a oitava edição a escola a nossa escola tem participado de todas as edições mas é a minha primeira vez aqui hoje então muito encantado com todo o trabalho que está sendo desenvolvido pela escola Vianney no site a escola de Tunápolis já participa mais edições sim todos os anos nós temos como política de atividade cultural e também literária a participação em feiras de livro ou então em cafés literários teatros e outros eventos culturais que são disponibilizados na região entendemos que isso é fundamental porque o estudante na medida em que ele dialoga através da literatura com outros estudantes e também com obras existe sempre uma aprendizagem ela é intrasubjetiva e também ela é muito particular porque cada estudante vai tirando uma lição e vai interpretando os sentidos e os contextos que as obras trazem e que significam no cotidiano da vida dele 90 anos da escola padre Vendelino Saido aqui de Porã uma grandeza enorme também do evento Café Literário que está sendo realizado em sua oitava edição conversar um pouquinho com o diretor Tile para falar para quem não veio a dimensão desse Café Literário Eu diria sim Fernanda que para nós é a menina dos olhos o Café Literário ao longo do tempo dessas oito edições ele vem evoluindo de uma forma que ele está com uma visibilidade muito grande na nossa região e a gente sabe também que através dos meios de comunicação social das redes sociais essa visibilidade vai além fronteiras então nós falamos com muito orgulho nós falamos com emoção desse café porque nós vivemos isso no dia a dia com os nossos alunos e eu costumo dizer assim alunos que topam o desafio para fazer uma construção do jeito que eles fazem eles são fantásticos então a gente precisa entender que esses jovens eles precisam de oportunidade para mostrar o que sabem fazer e nós enquanto escola precisamos trabalhar essa autonomia esse protagonismo deles para que eles possam mostrar para toda a sociedade isso não é só a nível de escola de estudantes de escolas da região isso é para a comunidade é para a comunidade regional então o trabalho desenvolvido ele é simplesmente fantástico é algo estupendo desde a leitura dos livros do preparo que as professoras fazem com esses alunos com a leitura do livro para interpretar para entender também que além de ser livros que estão incluídos na literatura do vestibular da UFSC da CAF com todo esse desenvolvimento de atividade eles esmiuçam esses livros de uma forma que não tem como não chegar no vestibular e saber do que se trata essa obra então o importante também é ressaltar Fernanda que os alunos não são escolhidos a dedo para fazer a interpretação todos os alunos precisam participar então a riqueza está exatamente nisso de você utilizar a diversidade dos alunos que a gente tem aqui se é menino menina se é quem tem dinheiro quem não tem quem tem condições quem não tem raça cor credo enfim todos eles se envolvam e tem que desempenhar desempenhar um papel e aí é que reside realmente a riqueza desse trabalho em que há um envolvimento da escola e dos professores mas sem essa disposição dos alunos isso tudo não seria possível então o café para nós ele hoje a gente pode dizer que em termos de visibilidade ele é o grande projeto da escola Chile é encenação de diversas peças literárias riqueza de detalhes dos cenários e também a questão da desenvoltura dos próprios alunos impressiona por ser muito profissional também é exatamente a gente precisa entender que a escola hoje ela precisa preparar para a vida nós não estamos aqui para treinar ninguém para ser peão para ser empregado claro que se depois for da vontade deles pode mas eu acredito que essa atividade ela desenvolve um senso crítico muito grande nos nossos alunos como já falei para trabalhar exatamente a autonomia para fazer eles pensar para ser críticos para poder lá fora quando eles definir o que vão fazer eles poder também intervir na sociedade para melhorar a qualidade de vida das pessoas então as obras elas por si só elas desenvolvem algumas capacidades neles tratando por exemplo da questão do emprego do subemprego da violência contra a mulher do preconceito enfim de temas tão relevantes para a sociedade de hoje não tem como não ver esses alunos no futuro intervindo de forma positiva para que nós possamos ter uma sociedade melhor último dia do evento hoje milhares de pessoas passando pela escola nesses dias sim é isso que nos deixa tão satisfeitos como como a a Isabelle falou na sua entrevista é isso que gratifica eles isso que mexe com eles esse é o motivo dele se dedicar tanto é ver as pessoas os seus pais os seus irmãos a sua família colegas da escola a comunidade toda nós temos muitos ex-alunos que já participaram das edições anteriores do café que voltam para a escola para matar a saudade porque eles também fizeram esse trabalho desenvolveram muitas coisas boas e eles têm saudades eles querem rever eles querem reviver o que eles já fizeram aqui então é isso que na verdade movimenta a escola como tu falaste são milhares de pessoas porque com certeza a gente tem esse número de duas até três mil pessoas circulando aqui constantemente em espaços escolares a gente precisa também entender que não é apenas um espaço são dez cenários é muita coisa construída além da contação de história que a gente está fazendo lá no ginásio da feira do livro da história dos noventa anos do Vendelino que foi que comemoramos no domingo uma apresentação ou um evento emocionante que deixou as pessoas muito gratificadas por poder ter participado da história da nossa escola então tudo isso nos deixa muito felizes gratificados e a gente sabe que isso tudo também é uma forma de intervir na sociedade lá fora para que ela seja cada vez mais justa e igualitária para todos nós vamos lá